Música Aprovado em primeira votação, projeto que inclui no calendário oficial do município a caminhada pelo fim da violência contra a mulher. O evento será sempre na primeira semana de março. Mais de 40% das mulheres já foram, já sofreram violência doméstica e outros tipos de violência, né? Visto o índice crescer aqui dentro do nosso município e não só dentro do município, mas no estado de Goiás, o estado de Goiás hoje é o terceiro maior estado em feminicídio, infelizmente. Nós propomos a essa caminhada, que a primeira caminhada foi um sucesso, foi assim realmente maravilhosa, encantadora, onde a gente sai nas ruas para poder conscientizar homens, esses homens sendo adultos, adolescentes e crianças, para trazer o respeito às mulheres e dizer que basta, basta de violência contra a mulher. Nós precisamos estampar essa caminhada para poder conscientizar também as mulheres, no sentido de que? Para elas perderem o medo, para que elas possam procurar os seus direitos, procurar proteção. Muitas vezes é ameaçada no sentido de perder os filhos, né? Enfim, são várias ameaças feitas e que muitas delas se escondem e omitem aquilo que está vivenciado. Às vezes até pelo fato de sentir vergonha de estar expondo o sofrimento que ela está vivenciando. Então, por conta de toda essa situação, nós nos levantamos, nos propomos a estar aí estampando na cidade de Goiânia e também é uma repercussão grande que alcança todo o nosso Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.